Fudê, fudê, então vem fudê, 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 então vem fudê Nós vai te jogar no bacá Hoje tu conhece a suíte do jaca O Kevin vai te comer O putete tá com a varaca Que suelho, cheguem, bate com a picanha pra cara O Johnny, o primo B, que vai te botar um pouquinho Senta pro DJ Lula, senta pro DJ novinho Que é fudê, então vem fudê Só vai te jogar no bacá Hoje tu conhece a suíte do jaca Hoje tu conhece a suíte do jaca Tá pra cara, só de cabelo É o jacar, é o que você tem Tá pra cara, só de cabelo, só de cabelo, só de cabelo Vamos dar praxe Tchau